Olá pessoal, a receita de hoje a gente vai fazer um delicioso suco de acerola eu vou usar aqui duas xícaras de acerola, vou fazer um suco bem forte vou usar um litro de água e vou usar também meia xícara de açúcar porque eu não quero ele muito doce, o açúcar aí fica a gosto de cada um então eu vou precisar também de um recipiente aqui para colocar o suco depois que eu bater e um coadorzinho aqui, uma peneirinha para passar o suco vou colocar no liquidificador, a acerola está congelada bom, aqui se você quiser bater o suco sem o açúcar você já pode bater e coar e depois bater de novo mas como eu quero bater só uma vez, eu vou colocar o açúcar agora eu vou colocar um litro de água para quando eu coar ele já vai estar doce prontinho, agora é só tampar e vamos bater bom, deixei bater bem aqui, ficou batendo até ficar bem triturada aqui a casquinha da acerola agora eu vou passar aqui nessa peneirinha bom, aqui está o bagacinho, você pode depois passar mais uma aguinha aqui para tirar bem o suco bom, eu vou passar para machucinha da acerola Bom, aqui está pronto o suco, agora é só servir, vou colocar ele aqui no copo. Gente, esse suco é um suco que contém bastante vitamina C, dizem que ele contém mais vitamina C do que uma própria laranja, uma frutinha dessa, dizem que contém mais quantidade de vitamina C do que uma laranja. Então, esse suco aqui é bom para quem está resfriado, para quem está com imunidade baixa, ele é ótimo para levantar a imunidade e essa gripe ir embora. Espero que vocês gostem aí da dica. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, quem ainda não é inscrito, deixe seu comentário, não esqueça de clicar aí no sininho para estar recebendo novos vídeos e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri